O meu cara é todo rato, esse cara é blue rato, red rato, sony rato Prepare-se para atacar Pior que eu Ainda tá vazio, oxe, dois magrinhas, bora Tracer, eu tô navegando, o seu suporte é acertado, os dois vão ficar melhor A justiça não vai se fazer sozinha Vai recarregar, falta um, ah não, entrou É sempre ótimo tentar apontar em algum lugar A D.Va e o Lucius são os parceiros É, Phil, pisa aqui, pisa aqui, pisa aqui, pisa aqui Hehehe Olha, o cara pegou a D.Va aqui no X, pô Hehehe Olhei pra cima, né? Porque vai quebrar a L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A É, ela é chinesa, japonesa, a gente tá em Hanamura Am冷amento, tá em Hanamura L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A Ela foi bem horrível, velho. Ripper, fodeu! Vem não, gordel! Lá em cima, velho! Lá em cima! Joguei ele falando. Uh, valeu! Cura aqui, cura aqui! Vai! Carreta, furacão! Bora! Vou por trás e vou flanquear. Matei o Lúcio, entra aí, entra com tudo, entra com tudo, só vai. Vindelmaker. Vindelmaker. Vindelmaker me deixou muito miado, velho. Sou um novo homem. Tô quase de xablau aqui, hein? Habilidade Suprema carregando. Porra, eu queria voar lá pra cima, velho. Fudeu, eu vou lá por trás. Minha habilidade Suprema está quase pronta. Tá pronta, hein? Meu tiro certeiro está pronto. Tá pronta, hein? Hora de acertar as contas. Uh! Uh! É nossa, porra! É nossa, porra! Não, para, não, para, não, para, não! O meu ult foi do caralho! Uh! Uh! Eu também o T aí no meio. Caralho! E essa de volta, hein? Não, para, não, para, não, para, não! É, 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 é! Olha aí! Só não pegou o Road Rog, velho, foi pra baixo na hora! Filha puta! Filha puta! Olha aí, meu último! Delícia! Não, para, não, para, não, para, não! Eu vou me curtir, porque eu quero ser feliz, mas ninguém... Nem eu me curti, tá ligado? Eu ia te curtir, mas eu queria dar um rap com alguma vez na vida, tá ligado?